Relaciona o Ministério do Saúde, o Ministério do Saúde atrasa a companhia Hiraknebe durante o esforço que continua o serviço e a situação é difícil, mas bem que o governo lhe dá o pagamento, mas que o Timor-Leste lhe está na estado de emergência. Há que garante a economia no desenvolvimento e rai-laram, o governo precisa e a cooperação de que a empresa Hiraknebe existe, onde acelera o pagamento da empresa Nhan, também o estado e o orçamento do Covid-19. O Hugo Lourenço, governo ao pagamento tarde da companhia Hirakne, foi imagem do oitavo governo constitucional e liderou o primeiro-ministro, Taur Matanruac, também a empresa depende do capital financeiro. O governo foi ainda ralar o programa logo ainda, forçam subsídio para a comunidade. Há que garante a comunidade, o governo, Taur Matanruac, também o governo merece, para o governo iranês. Há que dar o pagamento para a empresa, que também não tem o serviço. Taur Matanruac, o governo tem que ser com o orçamento do Covid-19. Agora, a questão também sai de marcar o governo, nada, extender o pagamento. Será que está tendo que a promoção de empresas locais, que não tem condições de economia e de mono, e há que se o governo ralar, não é mais amante, a empresa de Hiraknebe é pura. Então, o governo tem que ser com muita confiança, a confiança russa, a empresa, porque o desenvolvimento, o setor, o governo, o setor e a empresa, saem fontes importantes para o crescimento da economia, para o desenvolvimento da economia e raiar, o setor privado, é importante, é importante. Tui relatorio Banco Central Timor-Leste, economia muito por cento nem relaciona com o surto Covid-19. Total companhia, o governo, o governo do Ministério Sauda, se dá o pagamento a muito clima nulo resim. Gasparinha de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN.